Escobar, A Traição. É mais um filme, né, baseado em fatos reais e eu esqueci de ver de quando que é o filme, acho que é de 2017, 2016, uma coisa assim. E o filme narra a história da paixão ali vivida pelo Escobar com uma jornalista e que é interpretada pela Penelope Cruz e no caso Escobar por Javier Bardem. E uma coisa muito interessante nesse filme, né, é que também tem o Oscar Rainada, não sei se é assim que se falou o nome dele, que é um cara que eu conheci no filme, na série do Luiz Miguel, ele interpreta a roupa do Luiz Miguel e ele faz uma, ele também faz um personagem no filme do Escobar. E ele é um ator que eu acho assim, eu achava ele muito afetado no filme do Luiz Miguel, sabe, eu falei, será que o personagem era assim, ele foi compor o personagem, enfim. Aí eu fui pesquisar sobre o ator e eu achei ele realmente uma figura muito cartonesca, eu aprendi essa palavra esses dias e super se aplica, sabe, achei ele esse cara. Mas assim, ele tem uma das cenas mais chocantes, assim, que eu não consegui assistir porque eu assisto assim, que eu tenho medindo cenas de tortura, de morte, enfim, eu tenho sérios problemas com isso. Mas o problema pra mim é o seguinte, poxa, Escobar, gente, pelo amor de Deus, né, Colômbia. Aí você me coloca a Javier Bardem, o Oscar Ryaneda e a Penélope Cruz, os três espanhóis que falam, obviamente, espanhol, e aí o filme é inglês. Mas sabe, tipo, pô, desperdiçou o maior potencial de ter um filme espanhol, que se passa num lugar que se fala espanhol, aí eu não entendi, aí me dá uma raiva, sabe, mas quando a gente deixa o filme ser espanhol, e aí ficava pior ainda, porque, tipo assim, também nem decidia se ia falar espanhol, se falava inglês, aí o cara começa meio que, excuse me, gracias. Aí ele fala, cara, meu filho, eu decido, assim, entendeu? Ou você começa a frase, parece eu quando saio do país. Eu fico numa coisa meio confusa também, assim. Então, assim, isso eu achei muito ruim. Agora, a história do Escobar, toda vez que eu puder assistir a história do Escobar, do Pablo Escobar, eu vou assistir. Eu ouvi um podcast que está no Spotify, do Reis do Crime, em duas partes, sobre histórias do Pablo Escobar. Super vale a pena. A série Narcos, né, que é Netflix, onde o Escobar é interpretado pelo Wagner Moura, que eu assisti também. Sempre vale a pena. A história do Escobar, ela é tão surreal, assim, é tão bizarra, que é impossível, gente, alguma obra esgotar tudo. E até se esgota, você não vai acreditar, entendeu? Então, você continua ali, ouvindo, pesquisando. Então, Pablo Escobar... Escobar, nossa, quase que não sai. Pablo Escobar é uma dessas figuras. Achei muito bom o filme. Valeu super a pena. Recomendadíssimo.